E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê vai vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é um stake. Eu te mato tipo underfake, errar num erro, cê vencia digno de mcfake. Digno de mcfake, cê tá falando besteira, pra cavar com esse underfake. Manda trazer a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Ai, prado, você tá muito emocionado, cê perdoou pra sua própria emoção. Demorou pra ser, só que agora você é um otário e o prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida. Então apeta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro, demorou, isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do prado. Tu se foda que não pode agarrar, sou eu. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Ai quem falou que nunca tem improvisado. Quer saber mais que eu, do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, como a paz do advogado. Que é a policial assassino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o cristal é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Cama dessa cultura, tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Mários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel, muitas palmas. Fala até que o pano, mano, pera, é medroso. Não sou rico, só que hoje eu vi furioso. Tem pra ver, pra ver, cê não pega o desempenho. Você é fraco, bom, igual o cara que vem sem. Tudo bem, cê sabe que a rua é nóis. O apono vai chegando de um jeito mais feroz. Eles falam furioso e japonês, a rua é nóis. Tipo, além de furioso, o apono vem veloz. Vem veloz, agora não espana. Acabo contigo, mano, você só apanha. É desenho, tá ligado que eu tô no caminho. Passei na sua frente e ralambar com o maquinho. Passei na sua frente, não, não sei o que lá do bloquinho. Eles só gritaram porque cê mandou, foi um facinho. Sem maldade, a rima eu nem entendi nada. Manda ataque, bom, que eu manda ver a porta, nem de levada. Falei relâmpago, o maquinho era desenho, eu disse em fogo. Acabo com você rápido, passando de novo. Relâmpago, o maquinho, ele não entende nada, aliado. Relâmpago, acho que deve tá raiado. O apono vai matar e é culevada. Vou te mostrar que aqui, você não arruma nada. Sabe por quê? Você veio só com decorada. Maikinho da seleção, defende o título da semana passada. Vai ser meu, mano, agora pega pra você. Acha que cê não entendeu, explico pra você. Já que é são brasileira, mano, tô no frumo. Faço gol, é lá na chamba, pô. Feliz de junho. Hã, hã, cê manda de mano, eu sou eficaz. Mas eu te mato com R.A.P. Poesia, é tipo Vinícius de Moraes. Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota. Nós também jogam o Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota. Você falou que era força aérea achando que cê ia conseguir voar. Me lembro até os caixas da segunda guerra quando invadiram lá pra te amarrar. Só que você tá cheio de barra, camarada. Cê não entendeu que eu tô nessa batida. Se você é campeão, você é kamikaze. Cê tenta me matar pra acabar com a sua vida. Não, eu tô ligado que eu já vou te bater ou eu tô trabalhando com realismo. Falei que era força aérea, pelo fato tinha pra voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho. E tinha uma coisa que eu tô fazendo isso sozinho. Se eu quinto e derrubar avião no empateiro é fácil. Entra na favela e mata aviãozinho. Não, não é pra aviãozinho porque cê não é pra favela. Se eu entrar na favela não é bacana, porque eu não sou polícia arrumado pra suporte dela. Tá entendendo, mano, não é justo, bonito, nem topador no pau. Mas se você falar de matar aviãozinho é que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na nossa classe, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz, mas você tá pesando, mas nem eu não tô fazendo, eu vou lá subir. Tchau, mas tá amigo, que alguém não sabe como é que funciona, só pra me entender. Cê se emociona, cê pisa nela, sona e fude o você. A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir, um pódio, um par, fazer médio com o prefeito. Lá no carro pode, um nó tá aqui embaixo, pode deixar um nó tá aqui, que eu não sei que é desse jeito. Demorou, 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 demorou. Demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro, que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando. Eu vou te falar, vou aqui mais em pá. Tá ligado, eu tô só verdadeira. A favela precisa do postagama, todos eles se rimando, pra eles verem que nem estou na boca, que eles fazem dinheiro. Eu sou o típico do favelado que é só na boca, você não entendeu, você tá na rima. Realmente eu fazia dinheiro na boca, mas hoje eu faço dinheiro uma pena pra mim. Você não tá entendendo tudo, que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso, daquilo. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender. Você tá me entendendo e não tem que ser droga. Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque eles não podiam calar a boca de fuga, eu entendi nesse bonde, eu quero ver. E agora, palma, você não me palma. Eu tentei nessa parada, eu canto a gima. Eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima. Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um drogadilho. Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso, não é R.A.P. Você sabe, mano, não dá de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que for, prestar minha carreira. Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel. Papo é que é meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo não nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o que, mas na hora meu mar se desempenha. Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. Que a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, nem de Roma. Deixa no meu papo. Fica de boa, eu não sei se eles já não pude. Vim fazer a vida e me virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pego uma visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Vim fazer a escuta, cê não entende. Dizendo o que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se falar, já tem. Então a hora legal, esse é seu empenho. Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de dois a sério. Não me lembro de novo, não me lembro. Só quero mais tempo e não pego. Deixa fora que eu não escrevo. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal RimaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.